Desemprego cai em agosto, é a menor taxa desde dezembro do ano passado. 21 milhões de reais vão ser repassados a estados do Nordeste para prestar socorro e assistência às vítimas da seca. E mais, está proibida a fabricação e comercialização de lotes de 25 alimentos infantis sem registro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A campanha orienta distribuidores de alimentos sobre como ofertar frutas, verduras e legumes de mais qualidade ao consumidor. Sétima edição da Primavera dos Museus acontece em 450 cidades do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A taxa de desemprego no mês de agosto foi de 5,3%, a menor deste ano. E o rendimento médio do trabalhador também cresceu. É o que mostra a pesquisa do IBGE. Em agosto, a população ocupada foi de 23 milhões e 200 mil pessoas, número estável em relação a julho. Já em comparação a agosto do ano passado, houve aumento de 1,2%, o que representa a entrada de 273 mil pessoas no mercado de trabalho, no intervalo de 12 meses. A taxa de desocupação ficou em 5,3%, com queda de 0,3% em relação ao resultado de julho. E o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, 11 milhões e 700 mil pessoas, não registrou variação na comparação com julho. No comparativo anual, houve alta de 3,1%. Em termos internacionais, a taxa de desemprego no Brasil é muito, volto a falar, muito baixa em um mundo que é relativamente em crise, ainda que está saindo da crise. Renato, que trabalha na construção civil em Brasília, entrou numa nova empresa em agosto. Depois de ficar quase dois meses à procura de emprego. Abro meu aluguel certinho e uma vez eu mando um pouco de dinheiro para a minha casa, que é a casa da minha mãe. Com o Renato, foram 500 os trabalhadores contratados por essa empresa de construção civil apenas no mês passado, aqui no Distrito Federal. O mercado está aquecendo, houve um momento de acomodação, mas nós estamos sentindo de uma maneira geral que o mercado imobiliário está crescendo na contratação de colaboradores. Até o próximo ano, em meados do próximo ano, nós teremos a contratação de mais 2 mil pessoas. A pesquisa também mostra que houve aumento no rendimento médio da população ocupada. O crescimento foi de 1,7%. Passou de cerca de R$ 1.850,00 em julho para pouco mais de R$ 1.880,00 em agosto. Na construção civil, por exemplo, o rendimento médio passou de R$ 1.584,00 em julho para R$ 1.643,00 em agosto. Nas regiões metropolitanas, o maior aumento do rendimento aconteceu em Belo Horizonte. Em seguida, vem Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. Pode ser um pouquinho isso também o resultado de uma taxa de desemprego muito baixa que faz com que os salários, o poder de compra dos salariados realmente aumente. Alimentação mais saudável. Uma campanha vai dar orientações sobre como higienizar os alimentos, a melhor maneira de guardá-los e até como evitar o desperdício. A ação tem o apoio da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e quer levar alimentos de qualidade para a mesa do brasileiro. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 400 gramas de frutas, verduras e legumes por dia. Segundo dados do IBGE, a média do brasileiro é de apenas 130 gramas. Para estimular o consumo de frutas, legumes e verduras e orientar os brasileiros sobre a importância de uma alimentação saudável, uma campanha está visitando as centrais de abastecimento, as chamadas CEASAs, para orientar os distribuidores de alimentos sobre como deixar os produtos com mais qualidade para o consumo. O trabalho é que não para. Enquanto o pessoal vai encaixotando as frutas, verduras e legumes, o evento que acontece dentro da CEASA, aqui de Brasília, ensina os distribuidores a fazerem esse serviço, garantindo a qualidade do produto. Estão sendo dadas algumas orientações sobre o uso de, não uso de caixas de madeira, orientações sobre rotulagem dos alimentos, de forma a deixar os alimentos mais aptos para o consumo, mais seguros para o consumo final. E os resultados já começam a aparecer. Na CEASA de Brasília, as caixas de madeira vão ser substituídas. A caixa de madeira, ela transporta todo tipo de bactérias, de fungos, e isso passa para o produto. A campanha vai ajudar a valorizar o que os agricultores produzem. A mercadoria, depois de colhida, tem que ser bem acondicionada para chegar fresca ao consumidor final. E se não houver esse cuidado, a mercadoria já chega de segunda ou terceira categoria. Você começa a colocar qualidade no seu produto e isso você transfere para o consumidor. Então o consumidor sabe que vai adquirir um produto de qualidade, com padrão, e ele vai ter garantia na sua segurança alimentar. A campanha já foi lançada em mais de 70% das centrais de abastecimento de todo o país. A segunda fase será voltada aos consumidores que frequentam as centrais. E ainda falando em saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou hoje a proibição da fabricação, distribuição e comercialização de todos os lotes de 25 alimentos infantis sem registros da empresa Nutrifam, localizada em Votorantim, no estado de São Paulo. Produtos destinados ao público infantil precisam ser aprovados pela Anvisa. Com a medida, os estabelecimentos comerciais devem retirar os alimentos do alcance do consumidor e a fiscalização deve ser feita pela Vigilância Sanitária de cada município. A lista dos alimentos proibidos pode ser consultada no site da Anvisa. 16 milhões de crianças e jovens recebem hoje recursos do Bolsa Família, programa de transferência de renda que está completando 10 anos. E estudos demonstram que esse benefício vem apresentando importantes efeitos na educação, na saúde e no combate à extrema pobreza. A dona de casa, Maria Neide, tem três filhos em idade escolar. Uma das crianças com deficiência também frequenta a escola. Elas estão inscritas no Bolsa Família Educação. O dinheiro mensal é uma importante ajuda para a família. Ajuda para comprar o material escolar, ajuda para comprar roupa, cadernos, as coisas. Ajuda para a alimentação melhor. Dona Célia Carvalho, também mãe de três filhos, está na mesma situação. Ela conta que receber o Bolsa Família e manter as crianças na escola é certeza de um melhor aprendizado. Eu tenho muito o que agradecer, porque aqui elas têm rendido muito, principalmente a Elaine, que é Sinais, tanto ela aprende Sinais aqui, como ela me ajuda em casa. Em todo o país, cerca de 16 milhões de crianças e jovens em idade escolar, entre 6 e 17 anos, estão incluídos no programa Bolsa Família Educação. Para garantir a renda de R$ 70,00 por pessoa da família, é preciso cumprir um compromisso. Adolescentes e crianças devem frequentar a escola. A exigência é de 85% de frequência mensal para quem tem entre 6 e 15 anos e de 75% para os que têm entre 16 e 17 anos. Nesta escola pública em Ceilândia, 26 quilômetros de Brasília, a frequência é garantida. Dos 530 alunos, 25% recebem o Bolsa Família, 60 deles com deficiência. O diretor explica que o programa ajuda na assiduidade dos alunos. Como o aluno fica 10 horas aqui na escola, a gente está conseguindo, já que as crianças no primeiro ano já estejam totalmente alfabetizadas. Então, 80% das nossas crianças do primeiro ano já estão lendo e escrevendo pequenos textos. Os efeitos do Bolsa Família na educação de crianças e jovens foram debatidos aqui em Brasília. Especialistas ressaltaram que, além do programa ser bem-sucedido, já virou referência mundial. Países latino-americanos, da África, da Ásia, procuram o Brasil para compartilhar a nossa experiência. E o programa vem colhendo, ao longo desses 10 anos, bons resultados na área de saúde, de educação e de redução da pobreza e da extrema pobreza. Em outros estados, os avanços também são percebidos, como em Mato Grosso. Em 2007, quando nós entramos para trabalhar com este programa, nós estávamos 60% de alunos do Bolsa Família, em nível de frequência e hoje nós estamos na faixa de 84%, 87%. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, os 10 anos do programa, com resultados positivos, se deve ao trabalho compartilhado. A União, os estados, principalmente os municípios que são nossos apoiadores, mas você vê a frequência, quem acompanha a frequência no Brasil é a rede escolar. E a novidade dos últimos anos é a escola em tempo integral. Atualmente, 30 mil escolas públicas, em que a maioria das crianças é atendida pelo Bolsa Família, adotam esse regime de trabalho e as ações são integradas. Tudo isso só nos mostra que nós podemos mais. Então, estamos avançando cada vez mais e vamos agora. Avançamos na agenda de escola em tempo integral, nesse casamento de educação com a assistência social. Então, estamos garantindo que as escolas, onde a maioria das crianças são crianças do Bolsa Família, sejam as primeiras escolas a receber esse estímulo para ter tempo integral. O programa Saúde na Escola chegou, neste ano, a 44 mil escolas públicas de todo o país. Um crescimento de mais de 42% em relação ao ano passado. A maioria dos estudantes é beneficiária do Bolsa Família. O programa realiza avaliações de peso e altura e análises oftalmológicas, de saúde bucal, de verificação vacinal e audição, além de ações de prevenção à violência, acidentes e uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas. Uma reunião hoje aqui em Brasília discutiu o preço dos ingressos dos jogos de futebol. participaram da reunião o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, dirigentes de clubes, administradores dos novos estádios e a Confederação Brasileira de Futebol. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldir Leia. É isso mesmo. O governo está preocupado com o acesso dos torcedores de baixa renda aos novos estádios e arenas. Esta tarde, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que os participantes desta reunião têm até uma semana para enviar sugestões que vão garantir o acesso da população mais pobre aos jogos de futebol. A nossa preocupação é com a viabilidade econômica do futebol e dos clubes brasileiros. A sustentabilidade econômica das arenas já construídas e das futuras arenas. E a preocupação com o acesso do torcedor, principalmente o torcedor de baixa renda, a essas arenas modernas. Ainda segundo o ministro Aldo Rebelo, uma nova reunião será realizada daqui a três semanas. As sugestões vão compor um relatório que vai ser encaminhado à presidência da República. Aldir Leia. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações. Três estados do Nordeste vão receber recursos para prestar socorro e assistência às vítimas da seca. Vão ser destinados mais de R$ 11 milhões para o Piauí, R$ 5 milhões e R$ 112 mil para o Maranhão e quase R$ 5 milhões para o Rio Grande do Norte. Dos 331 pedidos de registro provisório de médicos estrangeiros feitos pelo Ministério da Saúde aos conselhos regionais de medicina, 127 já foram entregues. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Os médicos estrangeiros selecionados na segunda etapa do Mais Médicos vão passar por um período de acolhimento e avaliação a partir do dia 7 de outubro. Os participantes do programa recebem bolsa de R$ 10 mil, paga pelo Ministério da Saúde, mais ajuda de custo. R$ 15 milhões foram disponibilizados para os municípios participantes investirem em melhorias de infraestrutura das unidades básicas de saúde para receberem os médicos. Os interessados em participar da sexta Bienal de Jovens Criadores de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa só têm até a próxima semana para fazer as inscrições. A ideia é selecionar os melhores projetos sobre linguagens artísticas. A repórter Priscila Machado tem mais informações ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldirley. Vão ser selecionados até 40 projetos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 1º de outubro. Quem tem mais detalhes e está ao meu lado é o Bruno Vagnoni, da Secretaria Nacional de Juventude. Como funciona essa Bienal e quem pode participar? Boa noite. Boa noite a todos e todas. Para participar da Bienal basta ser jovem, ter entre 18 e 29 anos para os trabalhos individuais e os trabalhos coletivos podem ser compostos com pessoas até 35 anos. E não só jovens do Brasil, mas de todos os países de língua portuguesa. Sim, estão sendo realizados processos de seleção em cada país. Cada país o Ministério da Juventude é o órgão responsável pelo tema que organiza o processo de seleção. E do Brasil serão selecionados até 100 jovens e dos demais países, dos outros 7 países, até 20 jovens de cada país. Agora, qual é a expectativa da Bienal como incentivo para esses jovens? A Bienal é uma iniciativa da comunidade dos países de língua portuguesa que visa dar visibilidade aos jovens artistas, aos trabalhos e expressões culturais desses jovens dos países e criar um espaço que proporcione a criação de redes, o fomento de laços e intercâmbio, troca de experiências entre as diversas expressões culturais que estão presentes nos países de língua portuguesa. Muito obrigada pelas informações. A última edição da Bienal foi realizada em 2011, em Angola. Agora será a vez do Brasil. O encontro será realizado em dezembro, em Salvador, na Bahia. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 1º de outubro. Ao delay. Obrigado, Priscila, pelas informações. E daqui a pouco tem cenas do Brasil aqui na NBR. As políticas públicas para a educação profissionalizante estão em debate nos cenas do Brasil. O ensino técnico representa em muitos países uma alternativa de formação escolar. Nem todos os jovens migram para o ensino superior. O Cenas do Brasil é ao vivo daqui a pouco, logo após o NBR Entrevista. Durante toda esta semana, museus realizam programações especiais para chamar a atenção do público em todo o país. São ações educativas, oficinas, exposições e visitas guiadas. Tudo para aproximar cada vez mais as pessoas da arte e da nossa cultura. A nova estação começou faz pouco tempo, mas já dá para ver os primeiros sinais de mudança. E nesta semana, a primavera não fica apenas na natureza. Está presente também em centenas de museus espalhados pelo país. É a sétima edição da Primavera dos Museus. Nesse ano, o tema é memória e cultura afro-brasileiras. São mais de 2.600 eventos programados em 884 museus em todo o país. É o caso do Afro-Brasil, que fica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e existe desde 2004. O acervo é de mais de 5 mil obras. Aqui no Afro-Brasil, essa exposição apresenta a contribuição dos povos africanos para o conhecimento científico, tecnológico e também artístico no Brasil. São mais de 70 objetos de ofícios urbanos e rurais utilizados em fazendas e engenhos de açúcar nos séculos XVIII e XIX. O escravo não é só um elemento que veio trabalhar no eito, na roça e tal. Mas também tem sua participação na construção da civilização brasileira, na identidade nacional. Essa é uma das atividades que o público pode conferir no Afro-Brasil durante a Primavera dos Museus. A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Participam 459 cidades de todos os estados do país, com ações educativas, oficinas, exposições e visitas guiadas, com foco na preservação da memória afro-brasileira. O Brasil é um país afrodescendente. Mais de 50% da nossa população são constituídos de afrodescendentes, talvez muito mais até. Mas nós precisamos estar sempre refletindo sobre esse tema, termos consciência dessa realidade. E a contribuição dos afrodescendentes à cultura do Brasil, à formação do nosso país, é tão grande que é preciso que ela seja mais conhecida, estudada, iluminada. É isso que a Primavera dos Museus de 2013 quer trazer um foco especial sobre a cultura afro-brasileira. Nós estamos debatendo esse tema, nós estamos mostrando a riqueza desse tema e a importância de sermos um país afrodescendente. Essa turma é de uma escola estadual da Grande São Paulo. Para a criançada, o museu se torna um grande parque de diversões, onde a cultura e o conhecimento são os principais atrativos. Isso é maravilhoso para eles. Eles estão, nossa, estão assim, impressionados com tudo, porque eles conheciam, mas alguma coisa não sabia o significado, né? Então eles estão adorando. As flores até podem ficar aqui fora, dando novos tons à natureza. Mas a preservação da história e o conhecimento também ajudam a colorir essa primavera. Esse projeto da Primavera dos Museus é muito interessante, porque chama mais uma vez a atenção para o público, para vir aos museus. Os museus são também um espaço de reflexão, de prazer, de leitura, de conhecimento. Para conferir o guia com a programação completa da sétima Primavera de Museus, é só acessar o site www.museus.gov.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.